Chave na mão, Saca Valcante. Realização não tem preço, tem oferta imperdível pra você morar no melhor condomínio clube. Apartamentos de dois quartos a partir de R$ 289 mil e de três quartos a partir de R$ 353 mil. Tudo isso até 100% financiado e com ITBI e cartório grátis. É isso mesmo, no Ilha Bar que são mais de 40 itens de lazer e você perto de tudo. Não perca essa chance, procure seu corretor hoje mesmo. Saca Valcante, nossa história é construir a sua. Tchau.